O impacto é um dos grandes causadores, sim, na dor no quadril, principalmente dependendo do seu padrão de movimento. Tudo vai batendo. Lembra que o impacto é aquela vibração, pum, vai vibrando até parar em algum lugar, né? Algum lugar vai empurrar, ou a vibração, o impacto, ou você deforma ou você desloca. Se você não deformar o músculo, você pode deformar o osso. E dependendo da maneira como você está correndo, e principalmente serra, muita subida e descida, você aumenta muito a aceleração do seu corpo contra o solo quando você está descendo. Dependendo da maneira como você desce, você pode aumentar o impacto no seu corpo. E o seu corpo pode estar amortecendo esse impacto de maneira inadequada, absorvendo tudo no seu quadril, beleza? Ou então você pode ter simplesmente estressado a musculatura, ter trabalhado muita musculatura, depois que acabou a corrida, você ficou sentado em uma posição ruim, e isso tirou dor depois no dia seguinte. Legenda Adriana Zanotto